Tchê, 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 tchê Alô, São Paulo Alô, galera do Instagram, tá bom E aí você é oi, ó Hoje me lembro com tristeza Tudo que se passou Você me amava, tá, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Você chorou Hoje que eu chora, sou eu sem ter o seu amor Vem! Vou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer? Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração O de saudade Oh, o de saudade Por favor, volte pra mim Sofo de saudade Oh, o de saudade Por favor, volte pra mim Oh, yeah Alô, São Paulo Se inscreve no nosso canal La Calde Carrom no YouTube Tome Sujo Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava, tá, eu nunca dei valor Sentei com seu sentimento Sentei com seu sentimento Sem querer eu machuquei seu coração Sofo de saudade Sofo de saudade Por favor, o de saudade Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Oh, yeah Sofo de saudade Eu morro de saudade Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim O Brasil O Brasil O Brasil Oh, yeah Oh, yeah